O grande lance quando a gente pensa em carreira, eu sempre gosto de fazer essa provocação, é o que realmente você tem paixão por fazer. Porque sucesso profissional não está relacionado com o quanto você vai ganhar fazendo aquilo, está relacionado com qual é o impacto que você vai causar na vida das pessoas, ou qual é o legado que você vai deixar com a sua missão. E aí quando eu trago isso para a realidade das pessoas, eu sempre gosto de fazer uma pergunta que é você faria isso de graça? Aí a pessoa fala assim, não, eu faria de graça, mas eu também preciso ganhar dinheiro com isso. Eu falo, não, você não entendeu a pergunta. Você faria exatamente essa missão de graça, gratuito, de forma que você só pensa em ajudar as pessoas, porque você pode ganhar o seu dinheiro fazendo exatamente outras coisas. E aí quando eu estou falando isso, as pessoas sempre, elas vêm para uma reflexão. Será que realmente você tem paixão pela atividade ou pela função que você exerce hoje? Se você parar para pensar nessa pergunta que eu estou te fazendo é, você faria de graça? Bom, deixa eu primeiro me apresentar, meu nome é Lucivaldo Santos, eu sou treinador de comportamento. O que eu faço é ajudar as pessoas a entenderem qual é o propósito que elas têm na vida. Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? Qual é o legado que você quer deixar? Porque se você responder essas perguntas, há uma grande chance de você realmente se tornar um profissional de alta performance, um profissional realizado. E essa realização talvez não venha carregado somente com aquele pensamento de que eu preciso ganhar bem fazendo isso. Nós temos inúmeras pessoas que elas são felizes somente servindo outras pessoas. Elas trabalham em outras funções e elas servem outras pessoas. E quando você parar para pensar e quando você analisar se realmente você ama o que você faz, e isso vai estar diretamente ligado com o seu sucesso, com a sua satisfação, com o seu bem-estar, você vai ver que fazendo essa função, fazendo essa atividade que você diz que é o seu sonho, ou que você diz que é a sua paixão, de graça, você realmente está no caminho certo para que você tenha uma prosperidade profissional. E tendo a prosperidade profissional vai te trazer uma satisfação. Uma satisfação que talvez você não precise ser bem remunerado para isso. Perceba que você deve conhecer bastante pessoas que elas até não ganham tanto assim, mas elas são realmente felizes fazendo o que fazem. Eu conheço inúmeras pessoas pelo mundo. E eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você faça uma reflexão sobre isso. Porque se você fizer uma reflexão e você chegar ao ponto que você faria isso de graça, eu quero agora te fazer uma outra indagação. Já pensou você sendo remunerado por isso? Que incrível seria! Você faria de graça e hoje você tem a chance de exercer essa função e ainda ser remunerado por isso. Isso é um presente que você tem. Isso é um presente que você está recebendo. Isso é uma condição que você se colocou de merecimento. Você merece estar nessa atividade que você exerce hoje. E não importa se essa atividade seja uma atividade que te remunera você sendo um empregado, ou não importa se essa atividade seja você sendo um empreendedor, você sendo um empresário. Não importa. O que é importante é a satisfação que você tem fazendo isso. Eu tenho certeza que se você encontrar essa felicidade, essa satisfação, você fará isso para o resto da vida. Isso vai te trazer plenitude. Vai te trazer um preenchimento de felicidade, de prazer, onde você vai ter vontade de acordar todos os dias e exercer a sua missão pelo resto da vida. E o que mais temos hoje são pessoas exercendo atividades que elas não gostam. Exercendo atividades que para elas é muito difícil. Elas têm que acordar cedo e fazer aquilo ano por ano. 72% das pessoas são insatisfeitas nas atividades que exercem. 9 a cada 10 pessoas são demitidas por mau comportamento. Para para pensar nisso. Como que você está tratando isso? Como que você está cuidando desse lado da sua vida? Eu quero que você realmente pense sobre essa mensagem. Espero que essa mensagem faça sentido para você. Porque quando as pessoas falam assim, Ah, mas eu estou em busca de uma carreira que me dê muito dinheiro. Eu falo, essa carreira que vai te dar muito dinheiro vai te trazer felicidade, vai te trazer paixão. Você faria isso de graça? Para para pensar. Porque se você faria de graça, então chegou a hora de você começar a servir outras pessoas. E aí eu vou te trazer um exemplo. Por exemplo, eu atendi recentemente uma aluna que ela falava assim, Ah, eu quero ser cuidadora de idosos. Eu falava, você... Isso está dentro da sua missão? Está dentro do seu propósito? Você faria isso de graça? Ela falou, eu faria. Então, eu falei para ela que a partir de domingo, no próximo domingo, ela iria para uma casa de idosos. E ela já iria começar a atender essas pessoas, a cuidar dessas pessoas de forma voluntária. E ela pegou e falou, mas sem remuneração? Eu falei, sim. Porque você disse que faria isso de graça e hoje você tem uma outra atividade. É incrível isso. Porque se você começa a trabalhar nessas áreas que você está colocando como o seu pilar servir, é o cuidado que você tem com as outras pessoas, e você tem isso como propósito, coisas incríveis vão começar a acontecer na sua vida. E logo você está trabalhando e você está atuando, ou você está montando a sua empresa, está abrindo a sua empresa nesse negócio, nesse segmento. Pensa sobre isso, espero que essa mensagem te ajude, faça sentido para você. E se ajudou você, se fez sentido para você, ou se você precisa que outra pessoa receba essa mensagem, compartilha com ela. Marca aí nas minhas redes sociais, se inscreve, marca o sininho para você continuar recebendo as notificações, mas encaminha para alguém que precisa ouvir isso. Até mais.